E aí galera, beleza? Boa noite. Cara, tô super empolgado hoje. Meu irmão, tô nem acreditando, tô feliz demais com os Correios. Essa semana pelo menos, né, recebi oito encomendas, tô nem acreditando. Acabou de chegar hoje aqui, ó, mais três encomendas. Uma, duas, três encomendas. Delícia! Então, normalmente eu falo mal dos Correios, hoje eu vou falar bem dos Correios. Cara, chegou três encomendas, antes de ontem chegou cinco encomendas num dia só, hoje chegou três encomendas, massa, tô feliz demais, começou a desencalhar. Tem tonelada de coisa pra chegar ainda, mas infelizmente é que nem tem aquele velho ditado, né? O cara comeu um pouquinho de arroz, feijão, um ovozinho frito, tá feliz demais, pra mim tá bom. Quando chegar um filé mignon, o negócio fica mais feliz ainda. Mas é a vida, a vida. E aí galera, ó, não vamos esquecer, deixa aquele like massa, assina o canal, vamos dar aquela força pro canal, o canal fica massa aí, chegando muita coisa, vamos dar aquela força pro canal, assina o canal, assina o canal, assina o canal. É essa aí, vamos continuar e torcer pra que continue chegando mercadoria, beleza? Eu não sei se eu abro, se eu não abro. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual o outro vídeo. Eu vou abrir um por um e... Só mostrar a embalagem, depois eu faço um box. Começar por esse aqui. Esse aqui... Cara, eu não... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um... É... Ah, eu vou abrir. Vou abrir, vou abrir. Depois eu falo quanto tempo levou, essas paradas todinhas no um box. Vamos abrir o primeiro, ó. Eu fumo até com um isoporzinho aqui e tal. Eita, o robozinho. Chegou o robozinho massa. Como eu fiz na outra vez, vai ficar só mostrar a caixita, não vou abrir a caixa. Chegou esse robozinho azul aqui, ó. Ele é da JJRC. E no vídeo dele eu vou falar quanto custou, essas paradas todinhas, beleza? Vamos agora, o próximo aqui. Esse aqui. Da mesma forma. Vê com essa embalagemzinha protegendo aqui. Vamos ver o que é. Um pobre Vicky! É, meu irmão! Vision! Ciloyd! Top demais! Esse aqui é o mais top, que vem com... Três baterias. Câmera com... Abertura massa. Todo bonitão. Mais um drone pra coleção. Pra minha coleção de drone tá aumentando. Vamos dar uma mostrada aí, ó. Só massa, 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 massa. Massa, 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 massa. Chegou mais um aqui pro canal. Fazer um box massa. Delícia! Vê o meu amassadinho a caixa aqui, ó. Mas dá pra passar. E não menos importante, o último. Vamos abrir o último aqui, o último. Vamos abrir por aqui, ó. Viu até com sucrilhos. Delíquico. E é pra surpresa é o quê? É o quê, é o quê, é o quê, é o quê? M5C! Mais um M5C! Mais um para a coleção. Esse aqui já é o quarto desse que eu compro. O outro eu fiz um boxinho. Esse aqui também vou fazer um boxinho. Mas não agora. Só tô mostrando. Top! Top lacradinho no plástico. Delícia! Beleza? Então é isso, cara. Chegou três produtos. Tô feliz. Cara, tô super feliz. Graças a Deus. Tá chegando as coisas aí. Eu não vou elogiar o correio totalmente. Porque é um absurdo a demora que levou esses... Eu não vou no vídeo do box, eu vou ver quanto tempo levou. E tal. Foi até uma surpresa pra mim. Que eu tinha saído, passei o dia fora. Quando eu cheguei, tinha essas três belezinhas me esperando. Feliz demais. Feliz demais. Mas porque vai chegando as coisas, você vai sentindo um pouco de esperança. Ainda mais essas coisas que tá com um pouco atrasado aí. Beleza? Como esse relógio aqui tava super atrasado. E outras coisas mais aí que tá chegando. Então, dessa vez eu não vou falar mal do correio, não vou falar mal de carteira, não vou falar mal do Brasil, não vou falar mal de nada. Eu vou falar sabe o que? Esperança, cara. Vamos ter esperança que vai chegar. Quem tá triste aí, preocupado, começa a ter um pouquinho de fé aí que eu acredito que vai chegar. Beleza? Deixa aquele likezinho máximo. Assina o canal pra dar aquela força. Cara, tem mais de 77 produtos pra chegar aí. Pra falar a verdade, são diminuindo esses oito que chegou. Tem, acho que cem. Cem produtos pra chegar ainda aí. Só produto jóia, produto fone invocado, fone à prova d'água. É, smartphone, smartwatch. Tá chegando mais S60, tá chegando Leego, tá chegando Mi Note, tá chegando Mi Mix, tá chegando... É muito, muito, muito produto mesmo, beleza? Tá chegando vários drones, ainda falta chegar oito drones. Beleza? Vamos fazer aquela pensamento positivo. Quem tá triste aí porque não tá recebendo, comece a ser animado. Comece a ser animado que vai chegar. Eu tenho fé, eu tenho fé. Beleza? Abraço! Abraço!